Como desativar a opção para ler QR Code na câmera no smartphone Poco M3. Você seleciona a opção câmera, depois seleciona esta opção e aqui você seleciona a opção configurações. Depois você desativa a opção ler códigos QR. Se essa opção estiver ativada, você desativa esta opção. Aqui ele fala mais alguns detalhes sobre esta opção e é esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.